Música Bom gente, bora começar. Foram muitos ganhadores e muita gente que vai realizar os seus sonhos. Mas a gente vai começar com a Silvia de São Gabriel, que tá feliz da vida. Tá cheia de planos, vai pagar conta, vai arrumar a casa. Ih, tanta coisa! Fala aí Silvia! Eu tava assistindo, conferindo, um número por número. Ai, foi muita emoção. Nem tem explicação pra dizer como é que foi. Eu vou pagar as minhas contas, arrumar a minha casa e comprar um carro. Eu sou André Ledesmo da Silva, proprietário da revistaria Cocota. Recém entregamos o prêmio pra dona Silvia e venha pra cá, você será o próximo.